Olá, bem-vindo à NGTV, hoje vou-vos trazer uma review de um mangá que eu comprei recentemente na Feira do Livro Lisboa, estive lá no fim de semana passado, onde comprei dois mangás, que já também mostrei aqui num dos vídeos do canal, eu sei também que vocês já estão à espera de ver o meu vídeo, ou os meus vídeos das leituras mensais de 3 meses em atraso, mas como li este mangá ontem, decidi fazer a review em forma de vídeo, porque a review em forma escrita já está no Clube Otaku, depois eu vou deixar aqui o link na descrição, e antes então de passar à minha review deste mangá, peço-vos que subscrevam o canal, se ainda não o fizeram, que deem um like e comentem se já leram este mangá, se estão a pensar em comprar, se não estão a pensar em comprar, se vos agrada a temática, por isso deixem qualquer palavrinha nos comentários aqui em baixo. Passamos então à minha review e à minha opinião sobre este mangá, A Raposa e o Pequeno Tanuki, um mangá lançado pela Midori Editora. Este ano de 2021 tem sido mesmo muito rico a nível de mangá, devia estar a lançar como nunca lançou, apareceu também a Sendai Editora, apesar de já ter um ano, só este ano é que decidiu lançar o seu primeiro mangá, que foi o Panorama do Inferno do Ideshi Inu. Recentemente anunciou o segundo mangá, que é A Jornada de Kappa, que já foi apresentado no Festival de Beja que está a decorrer neste momento e que eu espero ainda esta semana ter o meu volume para ler e para depois fazer também aqui a review no canal e a review no Clube Otaku. Passamos então à Raposa e ao Pequeno Tanuki. Este é um mangá que atualmente no Japão vai no quinto volume, em Portugal saiu agora o primeiro. É da Mitagawa, uma mangá não muito conhecida. Ela já lançou esta obra nos Estados Unidos, se não estou em erro, pela Tokio Pop e em França pela Kion. E além deste mangá, tem outros títulos que vêm aqui até na descrição, que eu posso vos dizer alguns que eu não sei de cor. Deixem-me aqui ver. Portanto, tem este, que no título original é Kori Senman, depois tem o Shishikō Gusa e Muginō Mahotsukai. É então um mangá sojo, um bocado virado para um público infantil, se bem que qualquer adulto pode ler isto e que de certeza vai gostar desta história. Pelo menos eu gostei muito do primeiro volume. Aqui encontramos também um pouco do folclore japonês, dos yokai, de todos aqueles universos da mitologia e da religião japonesa, os deuses, os monstros, os bakemonos e todos esses seres mitológicos e folclóricos. E então a história conta a relação entre o Tanuki e esta raposa. A raposa foi castigada pelos deuses, por isso usa este colar, que sempre que não cumpre com as suas obrigações ou se não cumpre com a tarefa que lhe foi destinada para ficar livre, este colar vai apertando e vai causando mais dor. Então, esta raposa que se chama Senzo vai ter que tratar muito bem do pequeno Tanuki que se chama Mampashi. O desenho da Mitagawa, não é assim, eu não achei assim nada de especial, mas cumpre completamente a função. Tem assim uns lives da Disney, tem claro todo aquele ambiente e todo aquele tipo de desenho kawaii, ou não fosse um mangá, não é? Tem aqui, dá para ver logo por esta ilustração. Também a ilustração interior, colorida, também é muito gira e muito fofinha. Está aqui. E depois, como disse a história, é muito divertida. Tem momentos de comédia, tem momentos de ação, tem também aqui um pouco de, como os ingleses dizem, slice of life, por isso este primeiro volume cativou-me mesmo. Val, estou ansioso para ler o segundo volume, espero que então a Midori lance em breve já o segundo volume. Espero que a editora não demore muito tempo a lançar o segundo, porque senão depois vamos, se calhar, perder, ou os leitores poderão perder o interesse por estar tanto tempo à espera. A edição está muito boa, boa impressão, bons pretos. A única coisa que eu achei que o próximo volume tem que ser um pouco melhorado é o nível de abertura das páginas, que, em alguns dos casos, torna-se difícil leitura, por exemplo, os balões que estejam muito à margem, portanto, os balões que estejam muito próximos do interior do livro. Temos que abrir muito, como podem ver, por exemplo, aqui deste lado, temos que abrir muito o livro para conseguirmos ler. De resto, está uma edição espetacular, por isso, parabéns à Midori. Espero conseguir-vos convencer a comprarem este primeiro volume, porque, de certeza, que não vão ficar desiludidos. Mais uma vez, fico à espera do segundo volume, espero bem que não demore. E, mais uma vez também, parabéns à Midori por este lançamento. E pronto, foi então esta minha rápida review sobre A Raposa e o Pequente Tanuki, o primeiro mangá de um autor japonês lançado pela Midori Editora. E, mais uma vez, peço-vos para darem um like aqui ao canal, comentarem se já leram, se não leram, se estão a pensar em ler, por exemplo, que outros mangás gostariam que a Midori editasse, depois de terem visto este título. Subscrevam o canal se estão a ver este vídeo pela primeira vez. E, também, sigam-me nas redes sociais, que há muita coisa para ver. Instagram, com um monte de fotografias de coisas japonesas e não só. Um canal de site Clube Otaku, um site com tudo sobre o Japão, gastronomia, anime, mangá, jogos, cinema, etc. E, também, já agora, por que não, darem um pulinho até à Mimi Records, uma editora também que pertence ao projeto do Clube Otaku, uma net label, portanto, uma editora que lança todos os discos gratuitos e que apenas edita artistas japoneses e portugueses. Não quero alongar mais neste vídeo. Despeço-me com um sayonara e leiam o mangá A Raposa e O Pequeno Tanuki. Sayonara!